não que eu queira dizer o que acontece mas eu sinto que não é só isso não que eu sinta, porque eu era muito agnóstico também quando eu comecei a meditar tudo mudou de ver coisas isso aqui é uma parcela muito pequena do que a gente está vivendo eu senti isso presenciei isso o que é? ayahuasca? isso também você não tomou ainda? no dia que eu fui, era um bagulho sério tinha uma lista de medicamentos eu fui ticando, daí deu um medo mas assim era um era um lugar assim era meio um lugar muito sério não era tipo fundo de quintal era um negócio uma reunião xamânica da América Latina inteira e daí tinha um monte de termo que você tinha que assinar e daí tinha os meus remédios lá daí eu fiquei sugestionada se eu não tivesse aquilo eu tomaria entendi daí eu já fiquei com nunca tomei mas tomaria é, mas assim mas eu tenho medo de vomitar ou de entrar no roteiro da minha mãe sofrer quando eu fui, ninguém vomitou não teve nada mas assim ai, credo sem graça não foi a coisa mais forte foi quando eu fui fazer vipassana que é um curso de meditação que você ficou 10 dias e aí foi quando eu falei caralho, isso aqui ah, mas daí você nem come, né? não, você não fala por 10 dias mas você come? come, mas bem pouco perto do que eu é acostumado a comer aqui assim, sabe? tipo assim você come de manhã umas 8 da manhã você toma um café da manhã que é mais liberado você come quanto quiser o almoço é bem pouca coisa regrada e a noite é só duas frutas assim que é completamente fora do que a gente está acostumado aqui muita galera que desiste? muita eu saio eu saio no 7 são 10 dias eu também já desisti não, são 10 dias eu desisti no 7 você não ganhou o certificado? não tenho certificado mas assim eu aprendi até onde você aprende tudo de meditar e voltei porque eu estava exausto fisicamente mentalmente mas enfim isso foi lá um pouco antes de lá porque eu já estava no caminho de meditação mas lá eu falei cara, isso aqui é só uma piada isso que a gente está vivendo agora não uma piada num sentido ruim é só uma coisa que a gente está experienciando para ir para outro lugar depois mas não que eu queira dizer o que é é meio osho isso? é, todo mundo todo mundo que diz essas coisas é a gente que experienciou a meditação de alguma maneira diferente o osho é mais para o hindu o vipassana é budista no final você é marcado com ferro em brasa tipo naquele do Smallville aquela garota foi preso é parecido mas eu vou te falar eu fui fazer vipassana eu não sabia que era uma coisa budista quando eu fui lá eu fui porque eu estava interessado em meditação e foi aquele cara que escreveu sapiens que fala tem um livro dele que chama 21 lições para o século 21 e a última é sobre vipassana e eu já estava meditando um tempão eu fui para lá para saber qual que era e daí no meio do negócio você percebe que é um negócio budista e tal daí aconteceu milhares de coisas tipo sensorial que não existe aqui para mim e eu fui ler eu dar uma palha do Buda sei lá tipo 5 meses depois e o cara falando exatamente o tipo de experiência que eu tive tipo mas budista não pode usar droga eu não sou budista e não é mas ele também não usa droga algumas coisas mas assim mas não é que não pode você pode fazer o que você quiser não existe budismo não é se que é real tipo assim não é para existir segundo o que Buda fala existir uma religião meio que é a galera criou isso para ter onde compartilhar esses ensinamentos assim mas não faz sentido existir uma religião chamada budismo na minha opinião sabe e assim você meio que faz o que você quiser não é físico é não depende você quer chegar depende de onde você quer chegar com a coisa também ou o quão que você quer levar a sério e aonde você quer chegar não sei com isso para mim assim por isso que eu falei que eu concordava com o Ben tanto assim eu não penso muito se o que vai ter depois foi legal eu sentir isso porque acho que mudou um pouco minha relação com tudo sabe ter essa experiência sensorial de falar caralho isso aqui não é tudo porque para mim antes eu sempre falava deve ser sabe e acho que assim o negócio de meditar as coisas melhoram o meu dia a dia o jeito que eu me relaciono com as pessoas minha raiva minhas coisas e por isso que é bom porque é o agora sabe então assim você vai cuidando de você e a meditação para mim foi lógico que faço terapia mas a meditação acho que foi a mais intensa de melhorar eu comigo mesmo assim quando você para para melhorar você mesmo tudo ao seu redor muda porque você vai começar a tratar as pessoas de uma maneira diferente vai começar ter relações diferentes essas coisas então essa é a minha meditação nas escolas é uma coisa que vem se o interno muda o externo vai mudar óbvio o externo é um reflexo do que você está internamente de como você está aí você está puto você vê tudo como uma merda e você estará todo mundo mal no meu ponto de vista é o melhor jeito de mudar não sei se todo mundo vai mudar um dia mas quando você vai para um lado mais de meditação todo mundo quer falar não mas isso é egoísta porque o mundo não está perfeito só que se todo mundo parar para se cuidar lógico que não é todo mundo que pode parar para se cuidar todo mundo que puder parar para se cuidar se cuidar vai melhorar obviamente porque todo mundo vai estar melhor ao seu redor para você é essencial a pessoa que tem depressão se tratar clinicamente eu acho que é essencial ela fazer terapia não psiquiatria mas terapia terapia são duas coisas diferentes mas as pessoas sempre confundem uma volta terapia e mas existem várias tem terapia ocupacional tem umas paradas mais holísticas eu acho que é deixar a medicação como uma instância mais mais superior assim porque sim existem é é é uma doença né e são hormônios né porque a gente pode falar tem tem problemas de recaptação de noradrenalina e dopamina e serotonina e é real mas a princípio terapia eu acho que nem só pra pessoas com diagnósticos né qualquer pessoa sim porque como a gente não ouve o nosso amiguinho a gente tem que usar lá dar um cachê semanal pro brother isso me irritava nessas relações achava que era um amigo que você tinha que pagar pra ficar com ele mesmo qualquer dessas relações personal trainer eu achava que porra e o cara tem esses caras tem sempre uma relação de brother contigo que parece que eles são seus amigos mas aí basta o dinheiro eu não vi que a amizade acabou em um segundo entendeu cara e é porra eu fico achando que era meio assim uma parada que eu tinha que pagar pra sabe ser amigo de alguém ou falar com alguém entendeu e as vezes eu achava que eu tirava as próprias conclusões já mas na psicanálise muitas vezes o o psicanalista ele mais pergunta e você responde sim você tira você acaba pegando as reflexões só pro teu ato de falar e se ouvir falando você já eu não faço psicanálise e já tentei mas eu acho que pra quem consegue parabéns uau nossa eu tava assistindo um corte aqui você também tava vendo se você quiser ver mais cortes como esse se inscreve aí no nosso canal de cortes porque se não me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro peraí eu eu tentei eu tentei tentei tentei